Perguntaram-me qual a idade da mulher que mais valorizo, resposta, mulher com mais de 40 anos. Por quê? Várias razões. Várias razões. Uma mulher com mais de 40 anos nunca irá ali acordar no meio da noite para perguntar o que você estava sonhando, simplesmente porque não interessa a ela saber com o que você estava sonhando. Outra razão. Se uma mulher com mais de 40 anos não quer assistir a um jogo de futebol, ela não fica reclamando e andando em círculos no meio da sala, não. Ela simplesmente vai fazer algo que ela quer fazer e com grandes chances de ser muito mais interessante. Uma mulher com mais de 40 se conhece o suficiente para estar segura de si mesma, para saber o que quer e quem quer. São poucas as mulheres com mais de 40 que se importam com o que você pensa delas. As mulheres com mais de 40 são superiores. Nunca dão uma baixaria no meio do fazano. Se você aprontou alguma, ela certamente gostaria de lhe dar um safanão, mas diz a regra que elas o abandonam e não querem vê-lo mais nem pintado, apesar das flores e juras de arrependimento. as mulheres com mais de 40 têm segurança suficiente para apresentar-lhe as suas amigas. Uma mulher mais jovem, quando está com você, pode ignorar a existência de sua melhor amiga. As mulheres com mais de 40 acabam se tornando meio adivinhas. Mas você não precisa confessar seus pecados, porque ela sempre sabe tudo. Uma mulher com mais de 40 fica absolutamente linda com um batom vermelho. Uma mulher com mais de 40 é honesta e direta, lhe diz na cara se achar você um chato ou imbecil. Há muitas coisas legais para dizer das mulheres com mais de 40 e pelas razões mais diferentes. Mas, lamentavelmente, isso não é recíproco, porque para cada mulher com mais de 40, inteligente, bem-sucedida, até bonita e sexy, tem um homem com mais de 40, gordão, largado, se achando, e com uma mulher de 20 ao lado dele. É incrível ver como os homens se enganam com as mulheres mais novas. Se cada homem soubesse aproveitar a mulher com mais de 40 anos, que está ao seu lado, ele saberia a diferença entre beleza física e a sabedoria madura. Boa noite.